O que é o Abertão? Sabia que ia ser muito difícil, mas a gente jogou com humildade, é uma equipe nova que está chegando agora, eu só estou aí para ajudar os meninos mais novos que estão chegando aí e vamos ver o que nós vamos conseguir fazer nesse campeonato. Semana, torneio início e final de semana tem a grande semifinal lá da Capolet. É chegando a hora da decisão, vamos ter a semifinal do masculino e do feminino nesse domingo aí, a expectativa vai ser de quatro grandes partidas e vamos esperar para ver o que dá, que vença melhor, vamos procurar fazer a organização da melhor forma possível para que as equipes cheguem lá e só tenham a preocupação de jogar bola. E aquele torneio que foi realizado agora em setembro, com certeza você já está montando para fazer mais um torneio, segunda edição aí para o final do ano? Sim, no dia 12 de novembro já está marcado, até convido todas as equipes aí que queiram participar do torneio, um torneio muito bem organizado, premiação boa, é um lugar bonito, você pode acompanhar lá com piscina para a criançada brincar, então a expectativa é de fazer mais um grande torneio e continuar agradando a todas as equipes que participam sempre dos nossos eventos.